Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e olha, sempre um vídeo importante, interessante, de grande utilidade aqui para você aqui no Ara de Treino o que acontece com o nosso corpo, com o seu corpo após 30, 30 dias que você toma banhos frios será que isso é bom mesmo, será que é saudável, será que isso realmente é recomendado, tem algum prejuízo tomar banho frio, mas aí você já começa, de repente, tomar banho gelado, tem a banheira também cheia de gelo será que isso é saudável, melhora a motivação, a disposição, ajuda no sistema imunológico será que realmente isso é bom, é útil, é saudável então olha que interessante, antes de comentar tudo isso e muito mais aqui no vídeo eu vou pedir para você clicar aqui no curtir, já clicou? bom, por que eu peço para você clicar no curtir? você já sabe, para o famoso, o famoso algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante, é relevante, vai disparar, vai compartilhar para muitas pessoas quer curtir? já clicou? quer ajudar mais pessoas? muito obrigado pela sua participação já estamos passando a marca aí de 100 mil inscritos no canal você que já fez a inscrição, parabéns, sensacional, agradeço a sua participação bom, vamos lá, como todo vídeo eu sempre faço aqui um roteiro com conteúdo de qualidade, gratuitamente aqui para você que faz parte aqui do Wara de Treino então vamos lá, será que essa terapia do frio é boa mesmo? estou aqui em muitas pesquisas, muitas referências mostrando que você quando é exposto, quando é exposta ao frio aumenta a sua atividade simpática, a noradrenalina, a sua atividade adrenérgica e que isso pode ser bom para a saúde claro, tudo isso tem que ser de uma maneira gradativa ninguém vai começar tomando um banho gelado a partir de hoje, não é isso mas você pode começar a alternar um pouco mais fria a temperatura você pode também deixar nos próximos dias um pouco, dois minutinhos mais frio dois minutos na temperatura que você está acostumado, está acostumada então isso tem que ser um procedimento gradativo muitas pesquisas já mostram que pode aumentar 100, 200, 300% o nível de adrenalina e noradrenalina no nosso corpo mas o que vai fazer isso? vai melhorar a sua disposição, sua motivação, sua energia combate a depressão, vai melhorar o sistema imunológico que eu vou falar então olha quantos benefícios da terapia do frio sim, que pode ajudar a sua saúde pode ajudar então vamos lá combate aí também a fibromialgia enxaqueca você conhece aquelas pessoas que tem aquela perna inquieta, agitada? as pessoas que tem distúrbio no sono muitas vezes é porque tem níveis de noradrenalina no corpo muito baixos a pessoa fica indisposta, desmotivada, com depressão, deprimida e aí durante o dia fica inquieta e tem dificuldade para dormir então tudo isso pode ser baixos níveis de noradrenalina e o banho frio vai fazer com que esses níveis aumentem significativamente as pesquisas mostram que quem toma banho frio tem um humor mais elevado, uma pessoa bem humorada melhora a cognição, o foco, a disciplina, a atenção, o aprendizado porque você vai ter mais noradrenalina circulando aí pelo seu corpo alguns estudos até com as pessoas que faziam mergulho olha que interessante pegavam os voluntários durante 12 semanas 12 semanas as pessoas mergulhavam numa piscina a 4 graus um gelo e as pessoas ficavam só 20 segundos nessa piscina e olha que interessante aumentava até em 300% os níveis de noradrenalina no corpo e com isso vai dar, como eu falei motivação, ânimo, disposição então isso que é importante, a terapia do frio existe o processo inflamatório no nosso corpo não é só quando você bate um braço, uma perna que inflama não a obesidade, a diabetes, a síndrome metabólica são o que? pessoas que tem inflamação no corpo inteiro é uma inflamação crônica então existem alguns marcadores aí inflamatórios as pessoas que vivem inflamadas porque o excesso de gordura causa inflamação nos adipócitos e é uma pessoa que vive inflamada envelhece mais rapidamente então quais são os indicadores aí de inflamação crônica? doença arterial coronariana diabetes, artrite, câncer problemas no intestino então tudo isso com a temperatura mais baixa a terapia do frio faz com que os marcadores inflamatórios diminuam no seu corpo várias pesquisas com as pessoas de mais de 80 anos até 100, 110 anos foram verificar um dos atos principais dessas pessoas era que tinha o processo inflamatório reduzido no corpo e muitas dessas pessoas tinham o hábito de tomar banho frio nadar, vai numa piscina, num lago, no rio ou mesmo em casa, numa banheira com gelo ou mesmo no chuveiro tradicional mas numa temperatura mais baixa então temperatura menor diminui sim o processo inflamatório dores nas articulações tudo isso ajuda, mas comece gradativamente muitas dessas pessoas idosas também já são mais propensas até o Alzheimer é o declínio cognitivo e essa temperatura então mais fria esse ato de tomar banho gelado não só 30 dias, mas depois que se torne um ato melhor inclusive o Alzheimer previme atrasa esse processo degenerativo do sistema nervoso então vai diminuindo esse processo inflamatório as pessoas acabam vivendo mais com mais qualidade de vida é o que eu falo, invista na sua saúde cuide bem do seu corpo você ainda mora nele 30 minutos de exercício são 2% do seu dia é claro que eu já produzi outros vídeos que pós treino, se você tiver um banho frio ele vai diminuir um pouco o processo inflamatório do treino e pode prejudicar um pouco a hipertrofia então banho frio, exceto pós treino que não é tão recomendado sim, pode se tornar um ato sim sempre tomar banho frio exceto pós treino porque diminui o processo inflamatório do treino existe aí uma proteína, uma citocina pro-inflamatória chamada TNF-alpha TNF-alpha é uma citocina, uma proteína pro-inflamatória qualquer edema, qualquer trauma, qualquer impacto você aumenta a noradrenalina e o banho frio diminui o TNF-alpha que é uma citocina, uma proteína pro-inflamatória a temperatura corporal então tende a diminuir isso é um benefício né desse hábito de tomar banho gelado melhora a imunidade outras pesquisas com voluntários que ficavam 3 vezes por semana, 1 hora numa banheira 13 graus também melhorou a imunidade baixando a temperatura corporal quer outros benefícios? tá curtindo esse vídeo? já clicou no curtir? olha quantos benefícios de tomar banho frio aumenta os glóbulos brancos aumenta os linfócitos melhora o sistema imunológico banho frio tá mais que comprovado o seu corpo então é obrigado a aumentar a produção de glóbulos brancos e linfócitos diminui infecções do trato aéreo superior a irrespiratório quem tem bronquite e asma melhora você poderia pensar mas quem tem asma e bronquite vai num banho gelado? calma, é tudo gradativo abaixa cada dia a temperatura tem pessoas que levam semanas pra se acostumar numa temperatura menor melhora a resistência mental você começa a ter disciplina pra suportar as diversidades da vida porque acostumar o banho frio te dá o que? força, resistência, trabalho mental foco, meta isso chama resistência mental mais equilíbrio pras diferentes emoções que você enfrenta a cada dia durante a semana na sua vida isso é muito importante quer outro benefício? o banho frio queima sua gordura marrom que é aquela gordura de defesa do nosso corpo então vai queimar mais gordura marrom porque vai aumentar sua taxa metabólica basal muitos estudos mostrando uma hora que as pessoas ficavam numa água no meio líquido a 20 graus já aumentavam em 100% a taxa metabólica basal você ficar numa piscina numa banheira com 20 graus gelada não muito, mas gelada se você ficar uma hora ou quase uma hora já aumenta em 100% sua taxa metabólica basal e se a banheira ficar com 13 graus até mais de 300 350% aumenta o seu metabolismo cuidado só que ficar exposto ficar exposta a água fria a temperatura do gelo essa terapia do frio aumenta a fome cuidado para não comer demais também depois que sair lá do banho frio porque vai aumentar a fome e a temperatura fria aumenta a TGC1 alfa mas o que é isso? biogênese mitocondrial quem é exposto quem é exposto ao frio aumenta a tamanho a quantidade das mitocôndrias parecida com o treino aeróbico olha que interessante claro, ninguém está falando para você deixar de fazer o aeróbico mas quem costuma tomar banho gelado quem fica em banheira gelada também quem faz mergulho habitual ou mesmo no seu chuveiro do dia a dia já aumenta a quantidade das mitocôndrias e com isso aumenta o seu metabolismo você vai queimar mais gordura vai emagrecer tomando banho frio claro, não deixe de treinar tanto a musculação quanto o aeróbico mas certamente banho frio banheira ou mesmo no chuveiro ou piscina melhor ainda pode aumentar em mais de 300% sua taxa metabólica basal é como se você tivesse um metabolismo acelerado sem ser um atleta basta se adaptar basta acostumar com a água mais fria mais gelada comece aos poucos existe essa técnica um dia quente um dia frio você pode alternar dois minutos frio um minutinho quente vai acostumando gradativamente tem a técnica da sauna você vai para a sauna quem tem possibilidade e sai da sauna e vai para o ambiente mais frio enfim qualquer dúvida pergunte para o seu médico isso não é proibido para a maior parte das pessoas claro tem cardiopatos hipertensos algumas pessoas idosas que não convém o médico seu médico pode não recomendar mas de uma maneira geral esse vídeo foi para esclarecer se você não tiver nenhum problema grave de saúde pode sim diminuir todo o seu processo inflamatório no seu corpo inteiro curtiu esse vídeo já clicou no curtir tenho certeza que você já fez inscrição aqui no área de treino mais uma vez muito obrigado pela sua participação um grande abraço meu nome é Nilton Nunes e até o próximo vídeo